Olá gente linda que me assiste, semana passada eu conversei com uma pessoa que me disse que se ela chamar Jesus de Genésio, está tudo bem, porque o Senhor sabe que ela está falando com ele pode chamar de qualquer nome, e eu fiquei pensando sobre isso e resolvi fazer esse vídeo o que a Bíblia diz sobre isso, vamos ver? Isaia 52,6 diz Portanto meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo contigo Romanos 10,13 diz Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Que nome? Senhor? Não né gente, o nome dele mesmo Dá claramente a entender que naquele dia, um dia que vai vir, você vai precisar saber desse nome Você vai precisar invocar esse nome, para que você seja salvo O nome do Senhor não é tipo um nome qualquer, o nome do Senhor tem significado, o nome do Senhor tem um propósito Salmos 9,10 diz assim Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu Senhor jamais abandona os que te buscam Os que conhecem o teu nome confiam em ti, por quê? Porque o nome significa alguma coisa Vamos ver? Apocalipse 1,8 diz Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim Diz o Senhor que era, que é e que há de vir Por que que eles confiam no Senhor? Porque sabe que ele conhece tudo O começo, o fim Conhece o fim desde o princípio Por isso confiam no Senhor É isso que significa o nome do Senhor Desde o A até o Z Dá para entender? Dá a história Provérbios 18,10 diz O nome do Senhor é Torre Forte E os justos correm para ela e estão seguros Torre Forte Castelo Forte Então a pessoa sabe que esse nome tem um propósito Tem um significado Quando você troca o nome do Senhor Perde aquele significado Ou você vai ter que procurar a palavra similar Mas mesmo assim o mesmo significado vai perder Dá para entender? Salmos 91,14,16 diz assim Porque ele me ama, eu o resgatei Eu o protegerei, pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu responderei Na adversidade livrá-lo-ei e cobriloei de honra Vida longa lhe darei e lhes mostrarei a minha salvação Por quê? Porque ele conhece o meu nome Salmos 79,6 diz Derrama tua ira sobre as nações que não te conhecem Notou a diferença? Sobre os reinos que não invocam o teu nome Tem salvação, tem livramento para quem conhece o nome Mas tem ira para quem não conhece e não invoca o nome dele Provérbios 34 diz Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Opa! Extremidades? Da onde? Da terra? Hum! Isso é interessante Responde essa, Nasa Qual é o seu nome? Qual o nome do seu filho? Se é que o sabes O Senhor sabia que o nome dele seria esquecido Não é mesmo? Se você sabe o nome do Senhor Obviamente você é filho dele Ou melhor Você é a noiva de Cristo Aí eu te faço uma pergunta Você se casaria com uma pessoa que tem um documento falso? Que tem um nome falso? Que se apresenta com um nome falso para você? Você colocaria no seu documento um sobrenome falso? Sabendo que você ia ter problema com a polícia depois? Acho que não Então, como é que pode a pessoa ser noiva de alguém que não sabe nem o nome? A noiva de Cristo? E você não sabe nem o nome do Cristo que você está casando? Eu acho que não Se você pode chamar Jesus de Genésio Você também pode chamar Jesus de Olorum O que é isso, Priscila? É um orixá Das regiões negro-africanas Das religiões, desculpem De Nova Guiné Você percebe que a mesma coisa que fizeram na África Que fizeram aqui com a gente É porque Se eu posso chamar Jesus de Genésio De Olorum Tanto faz, não é o nome dele mesmo E quantos países no mundo devem ter nome de demônios E a gente não sabe Achando que está adorando o Deus Criador do céu e da terra O Cristo, o Messias E é chamado por um nome de um orixá Um demônio Da religião É negro-africanas Tá bom? Atos 4, 12 Diz assim Em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro nome há Pelo qual devamos ser salvos E você não pode pegar Um versículo desse E fazer uma psicologia reversa O que é psicologia reversa? É você inverter Justamente Aquilo que não dá para inverter Para confundir a cabeça das pessoas E levar ao propósito que você quer Dá para entender? Um claro exemplo de psicologia reversa Tadinho dos três terroristas do Estado Islâmico Eles foram mortos pela polícia Depois de matarem sete pessoas Feri 48 inocentes Faquearem várias pessoas Que estavam nos bares e restaurantes de Londres Esses pobres terroristas Coitadinhos Eram vítimas de islamofobia Eu vou deixar essas flores aqui Não em homenagem às vítimas Mas mais sim Em homenagem aos pobrezinhos extremistas Lindos terroristas Que estavam sofrendo Fobias e preconceitos Oi! Vamos acordar para a vida? O nome disso é psicologia reversa Psicologia reversa É uma estratégia Que visa mover a pessoa De uma determinada ação contrária A qual nós estamos falando Ridículo, né? Você não pode usar esse versículo Em nenhum outro há salvação Para dizer que nós podemos Chamar Jesus de qualquer outro nome Usar justamente esse versículo Não dá Não pode fazer isso Entendeu? Só que Atos 4.12 fala assim Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos Uma psicologia reversa Foi detectada É blasfêmia? É blasfêmia quando eu falo Em nome de Jesus? Como é que fica essa pergunta aí? Olha, eu quero dizer que Essas são várias Várias pessoas Que tem essa dúvida também Se é blasfêmia ou não Quando Atos capítulo 4 Verso 12 Até vou ler esse texto Que é um dos textos usados Para afirmar-se Que nós devemos pronunciar O nome hebraico de Jesus Para sermos salvos Então eu não estou blasfemando Eu não estou blasfemando Quando eu falo Jesus Com certeza não Porque se você estivesse blasfemando Tito, eu vou mostrar No novo testamento grego Se você estivesse blasfemando Paulo estaria blasfemando Os evangelistas Estariam blasfemando Porque eles usaram o nome Jesus Só que na forma grega Iesus Porque eles usaram o nome Jesus Só que na forma grega Iesus Iesus Também é blasfêmia e pagã Deriva do ídolo Esos Que era adorado Tanto por gregos Como romanos Este ídolo é gaulês Figura de um homem Sentado num trono Com serpentes enroladas Nos braços Segurando cabeças de carneiro Um herége foi detectado E para provar Querido telespectador Que os autores bíblicos Usaram sim o nome Jesus Algumas pessoas dizem Querido telespectador Que o nome Jesus É um nome blasfemo Porque ele significaria Deus cavalo Você não tem condições De aceitar uma coisa dessas Porque as pessoas Pegam letra por letra De, por exemplo Um Deus pagão E tentam associar O nome de Jesus Para dizer que Jesus Significa Deus cavalo De forma alguma O nome Jesus Seja do hebraico Quanto na sua forma Grega Iesos Significa Deus a salvação E eu queria mostrar Aqui no novo testamento grego O nome Jesus Sublinhado no grego Para nós não termos Nenhuma dúvida De que Jesus No português Ou latim Corresponde ao grego Iesos Eu vou pegar aqui Esse novo testamento grego Que vai ser importante Para nós tirarmos Essa ideia Porque algumas pessoas Querem dizer As formas Negar a doutrina da trindade Que é uma doutrina Tão clara na bíblia E eu acredito que isso vai ajudar O nosso telespectador A não cair nesse erro Então querido telespectador Você pode sim Chamar Jesus Jesus Porque ele é Jesus É o nosso salvador Sim E aí está A primeira impressão Na vogata latina Foi em 1856 Essa cópia Da primeira impressão Essa aqui Onde está É Sancto Ieso Christi Evangelium Você vê O nome que ele adaptou Do Messias Do hebraico Ele adaptou Para Ieso Sancto Uma ameaça Foi detectada Em nome do padre Do Filipe Amém Quando a bíblia fala Que nós somos salvos Pelo nome de Jesus Ela está se referindo A pessoa de Jesus Não há nada de mágico Em um nome A bíblia costuma Associar o nome De uma pessoa Ao caráter dela Então Quando fala Que nós não somos salvos Por nenhum outro nome É porque nós não somos salvos Por nenhuma outra pessoa É o que diz Jesus Em João 14,6 Ele fala assim Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vê o pai Se não por mim Uma psicologia reversa Foi detectada Aqui já em Mateus capítulo 1 Eu já sublinho aqui uma vez Aqui está gravado um nome Muito obrigado Está Iézou Aqui é Jesus Na forma grega Virando a página Aqui está em Mateus Você vê por exemplo aqui Iézou Cristou Jesus Cristo Aqui também está em vermelho Para você ver A partir daqui Aqui menciona O nome de Iézou Jesus Então se nós dissermos Por exemplo Que É blasfêmia Falar o nome de Jesus Então Mateus Marcos Lucas João Apóstolo Paulo Todos foram blasfêmios Por falarem o nome de Jesus Na sua Exatamente Seu herege Então não importa Querido telespectador A forma como você chame Cristo O tipo de língua Que você utiliza Para invocar o nome de Deus Se você invocar a Cristo No nome hebraico No nome grego Português Inglês Holandês Não importa O importante é que você aceite a Cristo Como seu salvador pessoal E mantenha um íntimo relacionamento Então não importa Querido telespectador O no A forma como você chame Cristo O tipo de língua Que você utiliza Para invocar o nome de Deus Se você invocar a Cristo No nome hebraico No nome grego Português Inglês Holandês Não importa Isso é heresia Ai de vocês Guias cegos Pois dizem Se alguém jurar pelo santuário Isto nada significa Mas se alguém jurar Pelo ouro do santuário Está obrigado por seu juramento Cegos Insensatos O que é mais importante O ouro Espero que você tenha entendido Que o nome do pai E o nome do filho Não pode ser trocado Tá Eu sou Priscila aqui Eu sou Priscila nos Estados Unidos Eu sou Priscila no Japão Eu sou Priscila na Europa Ok O Senhor não permitiu Você chamá-lo de qualquer nome E eu espero que você entenda E que você saiba O nome do noivo Pela qual você vai se casar É isso Escreve aqui embaixo Que você pensa sobre isso Beijo no coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau